A novela Breg Chique foi exibida em 1987 pela primeira vez e causou polêmica pela nudez do modelo na abertura, principalmente pela época. Na época, Vinicius Manny era modelo e estava com aproximadamente 22 anos de idade. Hoje, com 54, seguiu carreira de ator, é pai de duas filhas e não dá mais entrevistas sobre esse assunto.